Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal e eu estou de volta com a nossa série Por Um Dia com um jogador da NBA, né? No canal já tem alguns vídeos já, o último foi do Jamoran, onde a gente pega só um jogador da NBA e joga com ele, tentando simular exatamente o que ele faz durante os jogos, né? Dessa vez um duelo de playoffs, duelo aí do primeiro round dos playoffs, que foi 4x0 pra um gigante, pro Boston Celtics. Vamos jogar por um dia com o Kevin Durant. Então tá aí, ó, experiência de playoffs, baby. São os playoffs da NBA aí, ó. Primeiro round contra o Boston Celtics. Brooklyn Nets vs. Boston Celtics jogando somente com o Kevin Durant. Vamos! Vambora que agora vai começar o nosso desafio jogando no TD Garden, jogando em Boston contra o time do Boston Celtics. Olha aí o Kevin Durant, ele tá pronto, né? A bola vai subir pra esse desafio que vai ser muito bom. Vambora. Olha o Jason Taylor em cima da marcação, chegou muito bem ali o Brown. Bruce Brown, só jogando no Curry. Calma, Curry, calma, calma. Passa lá dentro do Trumbo! Inacreditável o que aconteceu. Olha o Drummond! Ele... Meu Deus, velho! Pode ser no contra-ataque. Bola no Kevin Durant. Agora sim ele vai conseguir abrir os trabalhos. Kevin Durant. Finalmente, o homem sai do zero. Vem a parede da Leotard, ele espera a passagem do Hoffman. Olha o Jason Taylor. Bola no Jason Taylor. Kevin Durant. Vai vir o pick and roll. Pick and roll! Cai a bola do Kevin Durant, defesa do Celtics, que está massacrando. Marcação mudou no dia inteiro, hein? Aí vai ficar complicado. Pirulito roubado. Vambora, Kairi. Boa bola do Kairi. Celtics na linha de três. Pra três. Vamos, time. A hora de lembrar pedindo bola. O Hoffman chegou, encostou. Bruce Brown marcando o Hoffman. O Celtics já deu merda uma vez. No dia inteiro. Meu Deus. Meu Deus. Foi muito rápido, velho. Chama a resposta do Durant. Olha o Kevin Durant. Pra três. Você gastou posse de bola pra não fazer nada? Peguei. Vamos. Meu Deus. Que defesa do Kevin Durant. Bloque. Olha o Seth Curry. Nada de cair. Tá difícil, hein? Tá difícil o ataque do Brooklyn Nets. Olha o Jason Teiro. Olha o Jason Teiro. O Duran. Olha o Kevin Durant. Fade away contra o Jason Teiro. 27 a 25. Voltamos aqui no segundo quarto. Drummond lá dentro com o Jaylen Brown. Olha o Drummond. Olha o Drummond. O Drummond. O Drummond tá maluco, cara. Olha o Corneia da Cor. Ah, meu Deus. Esse jogo tá bom. O jogo tá maluco. O jogo tá maluco. O jogo tá maluco. Kevin Durant. Só jogadinha. Que especialidade dele. Caindo ali. Contra a marcação. Ele marca mais dois. Onze pontos pro homem. Precisa buscar esse jogo Jason Teiro tenta fazer a parede Olha o Marcos Smart Pede o Jason Teiro, Bruce Brown ali Ele consegue fazer o primeiro combate Trocou a marcação, Bruce Brown atrapalha Bola lá com o Hofford O Hofford tenta conectar O rebote ali defensivo Kairin, precisa entrar no jogo Eu falei que ele tinha que entrar no jogo 35 a 31 Vai abrir na vontade um Celtics Vambora Kairin, precisa de jogar Precisa de entrar no jogo Vamo Kairin Vamo Kairin Vamo Kairin Bola pra 3 pontos Calando o Didier Vamo chamar a parede Meu Deus Tomei bloco do Daniel Tais Kevin Durant Kevin Durant Ele é uma máquina Ele é uma máquina de pontuar Intervalo 51 a 49 Kevin Durant não tá mal né 16 pontos no jogo Mas não tá tendo muita ajuda O Kairin, o banco tá jogando bem né Do Brooklyn Mas o Kairin Ele não tá aparecendo Vambora Vamo voltando pro terceiro quarto 51 a 49 Olha o Kevin Durant Consegue a jogada individual pra cima Do Jason Tatum Kevin Durant Olha o Jason Tatum A resposta É uma batalha É uma batalha Marcar agora o Jalen Brown Smart Passa o Jason Ai velho Essa marcação Ficou lá pegar o rebote Calma Pede a bola O Kairin Vamo Kairin Que bolinha Kairin Vamo pra 3 Vamo pra 3 pontos Vamo 21 pontos Pro Kevin Durant 55 a 54 Não Kairin Tá bom Ai Jayne Brown Vou pegar Vou pegar Vou pegar Jayne Pô cara Que que o Kairin fez Bola lá fora Com o Curry Bola lá fora Com o Curry Bolinha de 3 pontos Coloca a gente de volta No jogo A bola silenciadora No Tidgar Passa o cortinho Com o Jalen Brown Com o Jalen Brown Consegue fazer a passada Meu Deus do céu Olha o Jayne Brown O que que ele fez Com o Truman Ai o remesso Não foi bom Jason Teiro Marcos Smart Por cima do Kairin A bola não cai Mais um rebote Bola na mão do Kairin Tentar jogar mais rápido Calma Kairin O Jalen Brown Olha o Jayne Brown Jayne Brown Ah Jayne Brown Foi pro outro lado Só mais o Bruce Brown Calma Hoffman Calma Hoffman Também não é assim Olha o Kevin Durant Que jogada sensacional Conseguiu fazer Ele abrir um espaço Contra o Al Hawford Jason Teiro Meu Deus Ai abre 10 Ai fica complicado Isso Bola não perde Meu Espere menos do Kairin Olha o Kevin Durant Conseguiu fazer a bandeja Com cima do Jayne Brown Caralho Tava achando que ia tomar Um bloco histórico Faz o fake Vai pra cima do Kairin Ele tenta arremessar Por cima do Kairin Nada feito Rebote Só tenho que Um Perry Mills aqui rapidinho Vambora Perry Mills Kevin Durant Bola nele Kevin Durant Contra o Jayne Aí fica fácil Aí é a jogada Do Kevin Durant Olha que jogadinha Do Kevin Durant Um Eurostep Olha É a jogada Dele Excelente jogada Do Durant Vambora Perry Mills Jason Kevin Durant Por cima De Death E Deus Rebote ofensivo Não Rebote ofensivo Não Meu Deus É nosso É nosso O que aconteceu Cara Uma trupe de circo Pra ser nossa Que tipo é essa Darry White Darry White Passe lá dentro Chegou a defesa Ah rebote ofensivo Calma Kevin Durant Porterasso Darry White Darry White Chegou a defesa O Durant Tá querendo Vamos Perry Mills Vamos Perry Mills Vamos Perry Mills Bolinha de transpondo E nada do Celtic Voltar com os titulários Vai tentar sair No pick and roll É isso que ele faz Bola do Daniel Tá Meu Deus do céu Todo mundo arremessa Nesse time Velho Aizou Jason Taylor Versus Kevin Durant Passa o Nossa Que bolinha Do Jason Demora voltar Demora voltar Não Não demora voltar Não Vamos time Ainda dá Ainda dá Kevin Durant Kevin Durant Contra o Jason Taylor Bola de 3 pontos Jason Taylor Ele pediu a Vamos Kyrie Vamos Kyrie Ai Meu Deus Kyrie Marcos Smart Meu Dagger Aí é Dagger Pra caralho Vamos Curry Vamos Curry Os caras tão falando Double Tino Durant Devolve Curry Meu Deus Jason Taylor Custiu Jason Taylor Custiu Claramente sentindo a pressão Ai Quase que eu roubei Olha o Jason Taylor Olha o Jason Taylor Aqui acabou Kevin Durant 114 a 99 Vitória do Celtic 35 pontos Por Duran 10 rebotes E 5 assistências Olha aí 33 pontos Por Jason Taylor É Ele foi o homem do jogo mesmo 4 bolas de 3 22 pontos 22 pontos 22 por Hawthorne O time jogou forte Jogou muito bem 10 rebotes ainda Por Jason Taylor Do outro lado Meu Deus Cara Olha o Kyrie Mano 8 pontos 3 de 12 E o Duran E o Duran Fez 35 10 rebotes Com 5 assistências É isso então rapaziada Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Se você gostou Não esqueça de fazer A avaliação Com o seu like E o seu comentário Aí embaixo Não esqueçam de seguir Nas redes sociais Sigam lá Tá passando aí embaixo Também tem uns links Na descrição Siga lá na Twitch Pra lives todos os dias A partir das 4 da tarde Siga no Instagram Pra você não perder Nenhum conteúdo Siga no Twitter também Que a gente tá acompanhando Todos os jogos Dos playoffs E das finais da NBA também Através do Twitter Sempre comentando por lá Não esqueçam então De seguir As redes sociais Estão aí embaixo Vou ficando por aqui Deixem nos comentários também Qual vai ser o próximo jogador Qual o próximo jogador Que a gente tem que jogar aqui Por um dia Na vida dele Deixem nos comentários aí Vou ficando por aqui Fui